Pessoal, viemos trazer hoje pra vocês uma dica aí pra organizar o seu equipamento e deixar o seu equipamento mais seguro, tá bom? São as bolsas da EBF. Olha que legal! Essa bolsa aqui, ela possui divisões que você consegue tá colocando desde o molinete menorzinho, né? Nesse caso aqui o meu, quanto o molinete maior também. Por quê? Você consegue tá ajustando as paredes, né? Essas paredes aqui, elas possuem um velcro. Então, olha só que legal! Você consegue tá colando aqui, ó, e ajustando no tamanho que você quiser. Elas são removíveis, tá bom? Então, você consegue tá ajustando. Se você quiser deixar com espaço menor... Aqui eu tenho uma carretilha, ela já tá com protetor, mas eu optei por deixar ela aqui, né? Pra tá organizando melhor o meu equipamento, tá? E as paredes aqui são mais estruturadas. Então, isso quer dizer que o seu equipamento não vai ficar batendo no outro. Isso aumenta aí a durabilidade do seu equipamento, tá bom? Então, uma ótima dica aí pra você tá carregando o seu equipamento mais seguro e mais organizado, tá bom? Disponíveis nas cores azul, que são essa daqui mais simples. Disponível também na cor preta. E agora a EBF fez essa daqui, que ela tem um bolsinho na parte externa. Então, você pode não só carregar o seu material, como também tá colocando os seus pertences aqui. Celular, chave... Então, todas elas vêm com a alça e vêm com esse bolsinho aqui, nesse novo modelo da EBF, tá bom? Lembrando que tem uma cor preta e temos também na cor azul, tá? Já disponível no nosso site ou aqui na loja também você consegue comprar.